é o greu. Você está ouvindo o Panda Sound. Inscreva-se e deixe seu like. Alta Escola Modesto. Habilitar com qualidade é salvar vidas. Se ligue. Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça na guarda guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá, como for, tenha fé, porque até no lixão nasce por orói. O nós, pastor, irmão, lembra da gente no culto dessa noite, irmão, segue em quente, eu admiro os crente, tá? Licença aqui, mó função, mó tabela, pô, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pá, inseguro, que nem um vira-lata sem pé no futuro. Vem alguém lá, quem será? Quem será? Meu bom, dá meu brinquedo de furar, moletom, porque os picos que me reconstruta na balada, tenta ver, quer saber, mas de mim não vê nada, porque a confiança é uma mulher ingrata, que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar só naquela, se uma música ameaçar, me catar, piso nela, o pico deu uma com ela, ó, que bandidão, foi em casa na missão, me trombar na Coab. Camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é a maldade comigo, inimigo não me quer, tocou a campainha, prim, pra tramar meu fim, dois malucos amados, sim, um isqueiro, estou vim, eu tanto pra chamar, minha pita pra falar, que eu comi a mina dele, ah, se ela tava lá, vadia, mentirosa, nunca vi, deu uma falha, espírito do mal, cão de burro, cê tem saia, talarica, eu nunca fui, é o seguinte, ando certo pelo certo, como dez e dez é vinte, já. Pensou, foi, disse, eu tô, com meu filho no sofá, de vacilo desamado, era aquilo sem culpa e sem chance, tenta abrir a boca, ia nessa sem saber, cê vê, vida louca, ai, que vida louca. Aqui no show do Grelo, visita é sagrada, safado não atravessa não, hein, mas na rua não é não, até é Jack, vê quem passa o plano, impostor, fled, fleg, passa por malandro, a inveja existe, e a cada dez, cinco é na maldade, a mãe do pecado, o capitão é vaidade, mas é pra resolver, se envolver, vai no nome, eu vou fazer o que, se cadeia é pra homem, malandrão, eu não, ninguém é bobo, se quer guerra, terá, se quer paz, quero novo, mas verme, é verme, é o que é, rastejando no chão, sempre embaixo do pé, e fala uma, duas vezes, se marcar, até três, na quarta, cheque mate, que nem no xadrez, eu sou guerreiro do rap, sempre em alta voltagem, um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem, vida louca, eu não tenho dom pra vítima, justiça e liberdade, a causa é legítima, meu rap faz o cântico, dos loucos, dos românticos, vou, por um sorriso de criança, onde eu for, pros parceiros, eu tenho que oferecer minha presença, talvez até compusa, mais leal e intensa, meu melhor na vingue, sábado na marginal, que será, será, é nóis, vamos até o final, liga eu, liga nós, onde preciso pôr, no paraíso, ou no dia do juízo, pastor, me liga eu, e os irmãos, é o conto que eu peço, Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil, culpada, eu mereço o adjetivo de, culpada, eu fui incompreensível, até chamei de drama, os teus traumas, desculpa o meu ciúme e excesso, e as vergonhas que te fiz passar no meio do povo, todas as vezes que te pisei com meu ego, o que doeu em você, pode ter certeza que tá doendo em mim, em dúvida, mesmo sabendo que eu estava bloqueada, digitei essas palavras de perdão com eu te amo, do nada a mensagem visualizada, e gelei quando eu vi um digitando, e recebi um, oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem, não é qualquer um que tem essa maturidade, que bom que você enxergou que tava errada, se dependesse de mim tava perdoada, é tão difícil carregar todo esse peso, saudade acumulada muda a gente mesmo, é uma pena eu não sei quem você ama, eu virei dono desse chip essa semana, Rosa Soares, a voz mais romântica do Brasil Mesmo sabendo que eu estava bloqueada Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada mensagem visualizada e gelei Quando eu vi um digitando e recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada É tão difícil carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada É tão difícil carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana Rainha Cláuber da Alta Escola Modesto Você Soares A voz mais romântica do Brasil Um detalhe faz toda a diferença Um detalhe faz toda a diferença Eu não sou assim como você pensa Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Quem manda em mim? Quem manda em mim? Sou eu Eu não pertenço a você Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Um detalhe faz toda a diferença Um detalhe faz toda a diferença Eu não sou assim como você pensa Tire sua roupa e pode desaparecer Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Quem manda em mim? Sou eu Sou eu Quem manda em mim? Sou eu Sou eu Quem manda em mim? Sou eu Sou eu Sou eu Só peço a Deus muito a saúde E que Ele continue aí nos abençoando Pra que a gente consiga comprar O mé, o leitinho dos meninos E o modo que você é mulher O resto é só fé É um grelor Música Lavei meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé Só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É o greu Lá vem meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé Alta Escola Modesto Matriz Conjunto Cidade Nova 6 Ananindeuá Rosi Soares A voz mais romântica do Brasil Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que vejo Todo casal que vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que vejo Todo casal que vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver o canal Canal Banda Sound Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje pro trabalho Vou me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente não se viu Pra mim já tem muito tempo Leve amor Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços E poder te amar E cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou sair cedo hoje pro trabalho Vou me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente não se viu Pra mim já tem muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços E poder te amar E cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já que cê não quis Então sou das do job agora Esquece não Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, vou te esquecer De graça ou pagando Oh, vou te esquecer De graça ou pagando É o pelo Ela terminou comigo Falou que eu não ia encontrar ninguém melhor Oh, só Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já que cê não quis Então sou das do job agora Só pra você não esquecer Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça ou pagando Oh, não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, vou te esquecer De graça ou pagando Oh, vou te esquecer Alta Escola Modesto Alta Escola Modesto De Curuçá Habilitar com qualidade é salvar vidas Rosa Soares, a voz mais romântica do Brasil Simbora Lino Rodrigo Vou girar o mundo Pra te encontrar Os quatro cantos em tudo Pra te falar Se o erro não é nada Pra você é uma piada Só me dê um segundo Pra te mostrar Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda Sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda Sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Oh, 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 oh Oh, oh, oh Rosa Soares A voz mais romântica do Brasil Lino Rodrigo Arrocha e Messi Vou girar o mundo Pra te encontrar Os quatro cantos em tudo Pra te falar Se o erro não é nada Pra você é uma piada Só me dê um segundo Pra te mostrar Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda Sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda Sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Mas a verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Minha voz fala Estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora Morrerei em vida Meu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros Te suplico por favor Que não me odeie E não me abandone Porque forte não sou Rose Soares A voz mais romântica do Brasil E diz que vai embora Porque não aguenta mais Essa amarga solidão Que já não sou romântica Como eu era Antes de te conquistar Que esqueci dos pequenos detalhes Que fez você se apaixonar E no calor do momento eu falei Alça e fecha a porta Mas a verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Minha voz fala Estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora Se for embora Morrerei em vida Meu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem teu amor nessa casa O Banda Saúde Inscreva-se E deixe seu like O grelo também é apocalipse Se liga Se liga É o grelo Estou aqui Esperando por você Prometeu voltar E não voltou Mas estou te esperando Mas estou te esperando Tói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido É o grelo O grelo também é calipso É louco Calipso é louco demais Estou aqui Esperando por você Prometeu voltar E não voltou Mas estou te esperando Mas estou te esperando E eu aqui te esperando Eu vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Rosa e solares A voz mais romântica do Brasil Nada ultrapassa A felicidade do amor Venha de onde vier Venha de onde vier Seja como for Subitamente o tempo parece parar Nada acontece distante Do teu olhar E eu aqui sozinha Esperando você chegar Enquanto o digital do relógio Parece avisar Que no balanço das horas Tudo pode mudar Que no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Ou será que virá Volto para casa Fazendo ultrapassas pra dor Seja o que Deus quiser Seja o que for Me ligo na televisão Pro tempo passar Mas todos os anúncios afirmam Que é bom amar E dentro do meu peito Não tem jeito Bate paixão São dez pra ficar louca Daqui a pouco eu posso pirar Que no balanço das horas Tudo pode mudar Que no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Ou será que virá Rose Soares A voz mais romântica do Brasil E dentro do meu peito Não tem jeito Bate paixão São dez pra ficar louca Daqui a pouco eu posso pirar Que no balanço das horas Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar E no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Cláudio da Alta Escola Modesto Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Tá, então tá Era alguém parecido Seu sapato nem viu rua Tá, então tá Então explica Então explica essa foto sua Calou Porque a língua tem culpa Travou Porque você não muda É sempre a mesma história Que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota Parece que sim Já vi de tudo Nessa vida Gente que gosta De tapa E alguns De carinho Mas seu fetiche É trair Já que cê gosta Tanto de rua Pega suas coisas E vaza Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta Tanto de rua Pega suas coisas E vaza Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta Tanto de rua Pega suas coisas E vaza Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Tô terminando Com você E com as mentiras Que cê fala Rose Soares A voz mais romântica Do Brasil Calou Porque a língua Tem culpa Travou Porque você não muda É sempre a mesma história Que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota Parece que sim Já vi de tudo Nessa vida Gente que gosta De tapa E alguns De carinho Mas seu fetiche É trair Já que cê gosta Tanto de rua Pega suas coisas E vaza Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta Tanto de rua Pega suas coisas E vaza Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta Tanto de rua Pega suas coisas Pega suas coisas E vaza Um vendedor Um vendedor De flores Ensina Seus filhos A escolher Seus amores Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Não vou parar Não vou parar De te olhar É isso aí É isso aí Há quem acredita em milagres Demais Há quem comenta maldades Há quem não saiba dizer A verdade Sempre tem as bandida mentirosa É isso aí É isso aí Um vendedor de flores É ensinar Seus filhos A escolher Seus amores Alta Escola Modesto Alta Escola Modesto Enxugue Minhas lágrimas Vou chorar Não consigo viver Aqui sem ter você Nem mesmo todo o tempo Consegue te apagar De dentro do meu coração Vou chorar Não consigo viver Aqui sem ter você Eu Lembrei da despedida Te juro eu não sabia Que ia doer Vou chorar Vou chorar Quebrar esse teu silêncio Eu não aguento mais Enxugue minhas lágrimas Vou chorar Não consigo viver Sem ter você Eu Lembrei da despedida Lembrei da despedida Que ia sofrer por você Vou chorar Vou chorar Vou chorar Vou chorar Eu Lembrei da despedida Te juro eu não sabia Que ia doer Vou chorar Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Eu Eu não Eu não Eu não consigo entender Não sei Não sei Não sei porque tudo acabou Se você eu sou Sonhador sem noite Sou ninguém Não sei Talvez Será que ainda pensa em mim Triste a acordar E sabe que não vou te ver Cada dia sem você Parece um século pra mim Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos E chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Sem você aqui E nada, e nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor Não sou nada Sou ninguém Ah, eu não, eu não Eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças Vou tentando viver Choro Toda vez que alguém pergunta Ou comenta De você Hoje eu chorei Olhei suas fotos E chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos E chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Você está ouvindo o Panda Sound Inscreva-se e deixe seu like Alta Escola Modesto Habilitar com qualidade é salvar vidas